Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 5. Se você já observou pássaros voando, poderá facilmente aprender a ideia subentendida nesses próximos movimentos. Imagine todo o seu corpo voando através do espaço. Assim como nos exercícios anteriores, seus movimentos devem fundir-se entre si, sem se tornarem informes. No presente exercício, o vigor físico de seus movimentos pode aumentar ou diminuir, de acordo com o seu desejo, mas nunca desaparecer por completo. Psicologicamente, você deve manter constante vigor, podendo permanecer numa posição estática exteriormente, mas conservando no íntimo o sentimento de estar ainda pairando nas alturas. Imagine o ar à sua volta como um meio que instiga seus movimentos de voo. Seu desejo deve ser superar o peso de seu corpo, combater a lei da gravidade. Enquanto se movimenta, altere as cadências. Uma sensação de jubilosa leveza e desenvoltura impregnará todo o seu corpo. Inicie também esse exercício com os movimentos largos e amplos. Depois, passe aos gestos naturais. Enquanto executa os movimentos cotidianos, assegure-se de que preserva sua autenticidade e sua simplicidade. Enquanto executa os movimentos cotidianos, assegure-se de que preserva sua autenticidade.